Música Bom, eu não sei se sou do campo dos otimistas, talvez seja, mas eu não vejo essa conjuntura de um golpe semelhante ao que teve em 64 ou em outros momentos da história do Brasil e da América Latina. Acho que tem uma situação em que várias instituições do Estado brasileiro, mas também partidos, tanto a direita quanto a esquerda, movimentos, sindicatos que estão em crise, tem uma certa crise de legitimidade ou que alguns falam de crise de representação, de representatividade e isso toca a todos e cria uma situação que pode preocupar, que pode ser arriscada, mas também que traz possibilidades. Eu acho que o que a esquerda tem que fazer num momento desse é propor, criar e a partir dos avanços que ocorreram na última década, um pouco mais do que isso, tentar ver quais seriam as políticas públicas, o programa, para, digamos, entrar num outro patamar. Nossos problemas hoje são melhores que os problemas de 10 anos atrás, mas acho que a gente tem que pensar agora a partir dos problemas de hoje e não mais desses do período recente. Ou seja, a gente tem que propor, de alguma forma, um novo programa e novos sonhos para o povo brasileiro. E nesse sentido o quinto congresso me parece um momento fundamental. E os debates prévios também para ir criando o clima, criando um caldo de debate. Eu acho que é uma parte fundamental do debate democrático e também que a saída dessas encruzilhadas em que nós estamos só pode vir de um processo de criação coletiva, de como a partir das lutas que a gente tem travado, como que a gente pode criar bons desdobramentos políticos disso. E aí